O Vasco é escalado com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael e Léo. O Léo voltou porque o João Vitor machucou. Piton, Hugo Moura e Cocão. Payet, David, Hudson e Verrete. O Payet é titular hoje. Depois de captar Pitino no banco no jogo passado, porque foi substituído. Pelo amor de Deus, véi. Cocão. Não, e sabe o que é que é o foda? Quando o João Vitor engrena no time, titular, machuca. Por que tá o Léo? Tá o Léo. O João Vitor parece que vai ficar seis semanas fora. Um mês e pô... O Vasco é muito zicado, véi. O Estrela, bem. Machuca. O João Vitor, quando começa a ser titular, machuca. Preocupação com o Payet. Só falta, né? O Payet voltar depois de um ano preparando pra jogar e volta e machuca de novo. Ah, não, meu Deus. Olha lá, Payet. Vai tomar no cu, véi. Olha a preparação física do Vasco. Olha isso. Ficou sem ir pra jogo, ó. Ó, ó. Um tempão sem ser relacionado. Volta no jogo passado, sai com 40... Depois de 45 minutos em campo, ele sai. Sai reclamando. Aí volta, joga 13 minutos e sai. Sentindo. Ah, vai tomar no cu, véi. Ai... Ah, não, meu Deus do céu. Vai... Ah, fita puta, véi. Ai, gente. Começou milagre atrás de milagre contra o Vasco. Olha a defesa desse capeta de goleiro. Vai tomar no cu, véi. Ó, pé no chão do Michael. Vai se fuder, Juiz. Primeira falta do Vasco. E eu falei? Primeira falta do Vasco. Tudo que o Vasco precisa, né? O Michael não joga o próximo jogo. Nós não temos o João Vitor. Quem que vai pro jogo? Rorra. Cuidado aí, pelo amor de Deus. Isso, Michael. Vai. Vai. Vamos, vamos, vamos. Opa! Vermelho! Cadê o cartão, Juiz? Vagabundo. Isso! Claro, ele ia sair lá na cara do goleiro. Era o Adson. Ih, pegando nunca mais. Ele pôs na frente aqui. E os caras estavam lá pra trás do meio de campo, ó. Ele ia sair na cara do goleiro sozinho. Vai pra cima, Paulo Henrique. Boa! Vai, Cocão. Gol! Gol, caralho! Vamos, porra! Cocão! Cocão! Gol, caralho! Gol, não é gol! Ai, ai, ai. Graças a Deus. Gol do Cocão. Ó. Bom primeiro tempo do Vasco, até quando tava 11 contra 11. E fazer esse gol no finalzinho do jogo aí, no primeiro tempo, agora volta mais tranquilo pro segundo tempo, sem afabação. Jogo do Intervalo. Oferecimento. Aqui é o Vasco, porra! Boa, JP. Boa, JP. Corre! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ó, o Berrete podia ter chutado melhor essa bola, véi. Nossa. Ele chutou tudo... Ele tinha que ter chutado com a perna esquerda. Ele chutou com a perna direita. Ó, ó, ó. Ó. Chutou com o calcanhar. Ainda bem que eu tava impedindo. Ele conseguiu de frente pro gol chutar com o calcanhar na trave. Mas tá bom, Berrete. Calma. Vai fazer o dele ainda. Ainda bem que eu tava impedindo. Curtou pra trás. Foi o JP. Foi. Ô, JP joga muito. Nossa, o Vasco não pode dar bobeira num jogo desse, não. Tem que jogar com inteligência. Eu sei que ia pedir muito pra eles. Vai, vai, vai. Isso. Bola no chão. Por favor. Vai, Berrete. Faz o seu. Gol, gol. Gol, cara. Eu também falaram. Vamos, Berrete. Boa, Berrete. O cara segurou ele de todas as formas, ó. Ele desmarcou. Ela passa pelo David. Eu vi isso mesmo. Ó. O posicionamento dele é muito bom, né? Ele segue a bola. E a bola segue ele também. Boa, boa. O Fortaleza deu 3 a 0. Ó, cartão amarelo pro David. Fora do próximo jogo. Também. Meu Deus do céu. Que zica, gente. Nós vamos contra o Internacional. Sem o Michael. Sem o Payet. O Hugo Moura. Sem o David. O Hugo Moura. Boa, Léo. Bem o Léo nesse jogo. Eu não gosto de elogiar zagueiro no meio de jogo. Mas o Léo foi bem no primeiro tempo. E o Rojas também entrou bem. Que passe do JP. Mas, ó. O Eric Marks podia ter... Teve espaço pra dominar. Nossa, que passe do JP. Nossa, o Piton fora do próximo jogo também. O Vasco vai sem time. Aqui, Zé Gabriel. Olha, lê, 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 lê. Ah, não. O Zé Gabriel sempre tenta esse chute de fora da área. Eu falei, vai chutar. Antes de eu chutar, eu falei. Se ele toca no Piton, o Piton saia na cara do goleiro. Mas, pelo menos, dessa vez, o chute foi no rumo do gol. Porque os outros que ele dá, ele é capaz de matar um pongo lá no topo da marquise do estádio. O Adson não jogava com o Ramon Dias. Pois é. Não prestava. Prestava, não. Com o Paiva, ele joga o jogo inteiro. E bem, ó. Olha aqui, ó. Movimentando o campo inteiro aos 41 do segundo tempo. O Adson. Pois é. Não, mas com o Ramon Dias, ele não tinha físico pra isso. Era banco do Rossi. Ah, é brincadeira. O Rossi, ele não tinha físico. O Fortaleza teve um jogador expulso no finalzinho do primeiro tempo. Mas, antes disso, o Vaz já tava melhor no jogo. É claro que a expulsão facilitou o jogo. Mas o Vaz já tava jogando bem. E é bom o Vaz ganhar esse jogo aqui bem. Porque o próximo jogo é 90% de certeza de derrota. O empate, o Vaz que é uma vitória já. Vai muito desfalcado. Jogar fora de casa. Não tem uma vitória fora de casa. Se conseguir um empate lá, pode bater o joelho no chão e agradecer. Uma coisa que tem que acontecer é reforçar bem esse time no meio do ano agora. Estamos em julho já. É contratar bem pra reforçar o time. Porque esse time não aguenta. E outro, o Vaz não tem banco. Não tem banco. O time titular já não é lá essas coisas. Quando vai substituir, é um Deus no sacudo. Boa. O Vaz vai ter quatro jogadores suspensos que não vai poder jogar. Cadê o banco? Então. Acabou. Boa. Ai, graças a Deus.